Por que a conectividade é a fundação da economia digital? É, porque tudo depende da conectividade na economia digital. Diferentemente da economia tradicional, logicamente a gente tinha o papel da conectividade, né? Sem dúvida nenhuma era relevante. Na economia digital ela tem um papel muito relevante. Então vamos imaginar que grande parte das aplicações vão ser em cloud. Na parte das aplicações em cloud você depende de conectividade. As aplicações quando a gente está falando IoT, não tem IoT sem ter a conectividade. Então a economia digital, a base é essencialmente conectividade. É uma camada extremamente relevante. E logicamente com a evolução do 5G, esse papel fica ainda mais importante dessa camada. Porque o que antigamente nós tínhamos a conectividade para conectar pessoas, com o 5G você vai ter ainda mais a conectividade com os objetos. E é isso que gera novos modelos de negócio, é isso que gera oportunidade de criação de novas empresas, e é isso que gera o potencial aumento das atividades econômicas de um país. O que o Brasil precisa fazer para se inserir na economia digital e ter a conectividade como esse pilar? Ah, isso aí é, três pilares são fundamentais. Bom, a primeira é a educação. Sem dúvida nenhuma, a economia digital ela exige profissionais mais qualificados, não necessariamente a transferência de conhecimento de um país envolvido para o nosso, por exemplo, ela possa ser realizada tão simples. Então nós precisamos ter esses profissionais mais qualificados e mais abundantes. O segundo, é importantíssimo que a gente tenha um ambiente propício para negócios. O que significa um ambiente propício para os negócios? Uma tributação menos elevada, porque nós estamos falando de uma camada de infraestrutura, tal como concessão de água, tal como concessão de energia, e a conectividade na economia digital ela é um bem essencial. O segundo seria a regulação. Aqui não estou falando de uma não regulação, mas uma regulação adequada para que se estabeleçam e se atraiam as novas empresas e que permitam que as empresas que estão aqui possam fazer seus investimentos. E é isso que a gente precisa. O terceiro pilar é em relação à própria atração de investimentos. Eu coloco isso como pilar, por quê? Porque o Brasil precisa conseguir fazer suas campanhas lá fora para promover o que é o Brasil, que o Brasil está apontando para essa direção, que o Brasil está aberto para receber esses investimentos, que o Brasil hoje está mudando o seu ambiente de negócios. Então, com isso a gente consegue atrair mais investimentos para o nosso país. E nós precisamos muito de investimentos externos. Quando você classificou 5G como a rede das redes, qual é o papel que cabe ao Brasil? Ah, então, quando a gente está falando de redes das redes, significa que, neste momento, você pode ter empresas, o que antes a gente tinha as telecomunicações com as operadoras, elas fazendo o serviço end-to-end, quando no 5G existe uma desconstrução das camadas. E ao desconstruir as camadas e combinar diferentes tipos de tecnologias, surgirão oportunidades de empresas brasileiras também fornecerem serviços e participarem ativamente nessa camada de conectividade. Hoje o Brasil também já tem iniciativas bastante importantes em termos de fibra, de empresas brasileiras que estão atuando nessa área. Então, eu vejo que o 5G, como ele é uma rede das redes, algumas redes que a gente chama de small sales possam ser providas por empresas e empresas nacionais que estão aqui.